Vem Verdão, Vandernand, vem o menino, cruzamento na área pro Hendrik, passou, Rony, tira o zagueiro, voltou pro Dudu, tá na área, na direita, invadiu, trouxe pra esquerda, bateu, pressionado em cima do Tiaguinho, volta no Zé Rafael, protege com categoria, volta no Gustavo Gomes de lá pra direita, pra Marcos Rocha, de primeira pra Dudu, Dudu vai devolver a ponta pro Marcos Rocha, quer ver? Ele segura, não devolve, Gustavo Gomes tá por trás, por ali, Marcos Rocha tava impedido, segura Dudu, contra três, mete uma letra no Tiaguinho, cruzamento pro Hendrik, passou, golaço! Medrino! Medrino! Gol! Gol! Do Palmeiras! Gabriel Menino O dono da tarde Num drible desconcertante De futsal de Dudu Que grande momento Do camisa 7 Que devia grandes momentos Para a torcida palmeirense Na ponta direita ele leva Espera a marcação se posicionar De costas para o marcador Ele dá um L Leva no fundo E levanta a cabeça cruza na área A bola passa pelo Rony Gabriel Menino se lança a bola Quase sem ângulo Toca de cabeça a bola lá no cantinho de novo Aquele canto direito bendito Gabriel Menino Aparece decisivo Esse garoto Que nasceu grande Que por erros próprios se diminuiu Falta se agigantar no momento especial Para você e para o time do Palmeiras O Palmeiras é futebol Futebol bem jogado Futebol de confiança De talento De habilidade O estado da arte do futebol do Brasil Tudo que jogada Gabriel Menino Que golaço A vantagem tem novo dono É do Palmeiras Palmeiras 2 Água Santa 0